No 8 de julho, a cidade de Viana completou 266 anos e a população teve motivos de sobra para comemorar. O prefeito Carrinho Cidreira, ao lado da vice-prefeita Regina Machado e dos deputados federais Josimar Maranhãozinho e Detinha e deputado estadual Júlio Mendonça, reinaugurou a Praça São Benedito, que é um grande patrimônio da cidade de Viana. Está entregando hoje a Praça de São Benedito, uma praça tão sonhada por a população de Viana, uma praça tão pedida aqui pelos nossos conterrâneos e o nosso prefeito Carrinho está realizando esse sonho. É uma sensação maravilhosa, acredito que o povo de Viana está muito feliz, como eu também estou feliz. Vocês puderam ver frutos desse trabalho, desse esforço, muitas obras sendo entregues aqui em Viana. Dá pra gente ver o quanto essa administração está trabalhando, um grande desenvolvimento, estamos sim caminhando no caminho mais certo possível. Obrigada a todos os vereadores da Câmara Municipal de Viana que aprovaram essa indicação. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a Deus por esse momento de mais uma realização. Com recursos do município, a prefeitura transformou o local em mais uma opção de lazer e descontração. Além disso, foi reconstruído o coreto, que em homenagem simbólica leva o nome da jornalista Thais Matos. Que foi grande contribuinte na atual administração pública municipal. No ato de reinauguração, a população também pôde festejar com a entrega de maquinários advindos de emendas parlamentares dos deputados Marreca Filho e Júlio Mendonça. Além de ônibus do TFD, adquirido com recurso próprio do município. Em seguida, a população prestijou a apresentação do Boi Encantos, lendas e magias. Mais tarde, os populares se reuniram no Parque de Lumelo para louvar ao som da banda gospel Hebron. No show católico com a banda Dominus. As expectativas são as melhores e acreditamos que vai ser uma noite de bênção, uma noite de louvor, uma noite de gratidão. A banda Dominus é conhecida como uma banda de músicas animadas, né? Então a gente veio com toda essa alegria, mas claro, com momentos de oração, mensagem. No fundo, é um show onde a gente quer que as pessoas saiam daqui com o coração cheio da presença de Deus. O nosso povo é um povo também de muita fé, de muito fervor. E nós conseguimos se reunir nesta noite, embora que de religiões diferentes, mas nós conseguimos reunir o povo. Porque as pessoas estão aqui para demonstrar a sua fé em o único Deus, Senhor e Salvador. E para fechar a grande programação, os amantes de Seresta curtiram o show de Arrocha do cantor Cabral, o Rei da Seresta. Estamos aqui preparados já com repertório novo, com músicas dos CDs mais antigos, que o pessoal conhece. E hoje não vai ser um show diferente, show de 266 anos de Viana Maranhão. Várias inaugurações já aconteceram durante o dia e agora vem companheiro Cabral, sempre vem a Viana. E mais uma vez, chamado aqui pela Prefeitura Municipal de Viana para fazer esse grande show. A programação do aniversário de 266 anos de Viana encerrou no dia 9, com o encontro de som automotivo do Grupo Amigos de Viana. É a primeira vez que nós temos essa oportunidade para demonstrarmos o nosso trabalho, como nós nos divertimos e ao mesmo tempo demonstramos o nosso profissionalismo do som automotivo. Prefeitura Municipal de Viana. Quem ama, cuida. Viana Maranhão.